O lançamento do incentivo foi realizado durante a sessão da Câmara de Vereadores desta quinta-feira. O presidente da Fundação Municipal de Cultura e Esporte defendeu a Bolsa aos atletas como uma maneira de fazê-los permanecer na cidade durante importantes competições. O mais importante é nós estamos evitando que os atletas que têm resultados saiam, estamos motivando aqueles que têm perspectiva de bons resultados, e estamos trazendo para cá cerca de 10 a 12 atletas que já tinham saído. Os atletas de qualquer modalidade já podem fazer a inscrição através do edital que está disponível na própria Fundação de Cultura e Esporte. Vão ser contemplados aqueles que nos últimos três anos tiveram bons resultados em competições estaduais e que foram convocados para as seleções. Durante dez meses vão ser concedidas bolsas remuneradas aos atletas e também apoio aos treinadores. E através da análise de currículo e de resultados e também através do interesse da Fundação de que ele esteja apto a participar ou não como técnico daquela modalidade específica, se faz a avaliação e se divulga o resultado. O presidente da Fundação ainda ressaltou que em Tubarão é muito comum um jovem talento se destacar na área esportiva, mas por falta de incentivo local, acaba sendo chamado para representar outras cidades durante uma competição importante. É exatamente isso que deve ser evitado através da concessão de bolsas. As inscrições ficam abertas somente até o dia 6 de março.